Os cantores sertanezes foram pra Brasília encontrar o Jair Bolsonaro Que recebeu um pedido inacreditável, gira a vinheta É fake news, você acha que eu tenho cara de... Ah, oi, Tânio Bonito, bom, eu sou o Miller Brinto E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Você sabe que aqui tem notícia polêmica, curiosidade, tem tudo, rapaz Então já se inscreve no canal, vamos bater aí 300 mil inscritos O canal está crescendo bastante, graças a vocês E já deixa o dedo no like, vamos bater 2 mil likes Vocês estão ajudando a gente bastante E segue a gente lá no Instagram, que a gente tem muita coisa massa Ontem a gente recebeu a notícia, né, uma matéria da Folha de São Paulo Falava que muitos cantores sertanejos foram ao encontro do presidente Jair Bolsonaro E dava a entender que eles fizeram um pedido inusitado E era sobre cancelamento pra não ter mais meia entrada em rodeio, em show sertanejo Quem não sabe, estudantes, deficientes, idosos têm direito a meia entrada E tem uma lei pra isso Como essa matéria aqui que a gente está colocando pra vocês na Folha de São Paulo Que está com o título assim Sertanejos encontram Bolsonaro e chamam meia entrada de injustiça histórica Porém, não foi isso Eles arquitetaram essa matéria, relacionando duas coisas totalmente diferentes A gente sabe que a Folha de São Paulo é contra o atual presidente O presidente e todos os apoiadores dele entram ali na mira, no alvo Para notícias que dão uma conduta errada E agora a gente vai explicar pra vocês o que aconteceu de verdade Turma, os cantores sertanejos, aproximadamente 50 artistas Entre os artistas tem muito nome Eu vou colocar alguns aqui que a segunda Folha de São Paulo Os artistas estavam lá Entre Bruno Marrone, César Menotti Fabiano, Cléber Calan, Cuiabano Lima O Guilherme também estava lá Henrique Juliano estava lá que eu vi na foto Porém, o Guilherme depois eu vou explicar pra vocês o que aconteceu com eles Israel Novaes, Jefferson Moraes, Joneto Frederico Muitos nomes, Matheus Calan, Maxi Luan Entre outros nomes aí, os Parazin Bom galera, então, esses artistas foram lá Não foram fazer nenhuma solicitação Eles foram entregar uma carta de apoio ao Jair Bolsonaro Pela mudança, segundo eles Correu com o Brasil nesse período que o Bolsonaro está no comando Os artistas sertanejos Que percorrem todos os cantos desse grandioso Brasil E vivenciam todos os dilemas e dificuldades do povo brasileiro Encontraram no governo do presidente Bolsonaro Essa postura de um governante que trabalha em prol do seu povo e do seu país Assim, expressamos espontaneamente Nossos agradecimentos pelas ações e medidas do governo E manifestamos total apoio E depois que a gente descobriu por que os cantores foram até lá Fazer toda aquela coisa, tirar foto e tudo mais Veio a real fonte do pedido inusitado para o Bolsonaro Então a gente vai ler aqui e vai mostrar para vocês Quem realmente pediu o fim das meias entradas nos eventos Um dos presentes no ato foi Doremi Karamori Presidente da ABRAP Que é a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos Karamori pediu em seu discurso O fim da cobrança da meia entrada que hoje beneficia estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda Ele diz A primeira delas é um dos movimentos mais agressivos que se comete contra a iniciativa privada Que é o Instituto da Meia Entrada Presidente, meio livro não existe, presidente Não existe meio bicicleta, não existe meio caderno Não existe, tem uma série de meios que estimulam a cultura que não são vendidos pela metade do preço Não pode o Estado brasileiro intervir na economia e tomar 50% da receita de determinados setores sem nenhum tipo de compensação Isso é de uma agressividade tamanha Nós precisamos corrigir essa injustiça histórica, presidente E obviamente que a ABRAP quer e tem a disposição de avançar nesse tema Eu achei, gente, que, claro, a matéria é muito sensacionalista Eu achei isso muito injusto com os cantores Assim, apesar de que a gente sofreu ali uma enganação A matéria, ela é uma coisa que a gente lê e acredita Mas eu acredito que também está errado a posição do presidente aí da associação Eu achei super errado o discurso dele E se isso envolve o sertanejo, eu espero que o sertanejo saia, né, da... Não concorde, não compactue com esse discurso Pra quem não sabe, turma, soube esse negócio de meia entrada Ó, eu sou um contratante e quero contratar o show da Juliana Ó, Juliana, o seu cachê é qual? 30 mil Ah, mas, ó, eu quero 30 mil, porém eu quero 50% da portaria Aí eles falam assim, ah, ó, se a portaria bater, ultrapassar 30 mil reais A partir daí o dinheiro é seu Se bater menos, o dinheiro é meu, entendeu? Então, por isso que eles querem tirar essa meia entrada, os contratantes Porque vai ganhar ainda mais na portaria É mais ou menos como que funciona aí os contratos de artistas e tudo mais Porém, eu conversei com o Ninho, que também faz parte da Abrap E a Abrap, ela não está querendo tirar a meia entrada, segundo a Abrap Eles querem tirar a responsabilidade de cair na conta deles esse valor de meia entrada Segundo eles, quem tinha que pagar essa meia entrada é o governo Porque eles que pagam tudo, arcam com tudo Com aluguel, contratação de segurança, camarim, camarote, estrutura do show e tudo mais Então, esse negócio de meia entrada, que é uma lei Que foi regulamentada em 2013 Eles querem jogar para o governo O governo que tinha que pagar isso Aí eu já acho... aí eu já concordo, né? Também a Abrap foi lá solicitar uma revisão nos direitos autorais Que também eu sou a favor Deu muito problema aí, que hotel não quer pagar direito autoral e tudo mais Só para você ter uma noção sobre o direito autoral Os hotéis... tem hotel que não quer pagar Mas o hóspede está lá no restaurante Ele está consumindo e está escutando a música E está agradando ali o ambiente Se o cara que está comendo ali não tiver uma música para ficar ali Consumindo ainda mais, ele vai embora rápido do restaurante Vai... entendeu? Então tem que pagar sim o direito autoral Isso aqui foi só um exemplo entre muitos que tem por aí Então é meio que isso que aconteceu A Folha de São Paulo quis manipular e jogar a culpa no sertanejo É, e se alguém também souber O que motivou tantos cantores a ter essa reunião com o Bolsonaro Porque acredito eu que só entregar uma carta eu acho meio... sei lá Eu acho um motivo meio bobo, talvez É, ganhar uma mídia também, né? É, então se alguém souber mais detalhes sobre isso Coloca aqui nos comentários Porque eu acho interessante Porque eu não armaria todo um encontro para entregar só uma carta para o presidente, sabe? Acho que tem alguma coisa além disso, na minha opinião É, pelo que foi divulgado foi só a carta, né? Sobre o Guilherme, vale de citar que eles estão na lista Porém eles não foram E o Guilherme soltou no seu Twitter um vídeo explicando Que eles não dão a posição política dele na internet Muito menos estar lá naquele encontro Eu vou colocar inclusive um trechinho deste vídeo aqui Que é válido colocar aqui para vocês E aí galera, tudo bem? Estou passando aqui para justificar um vínculo com o nosso nome aí É... o site da UOL, pelo menos foi o que eu vi, né? Vinculou o nosso nome aí Falando que a gente compareceu a um ato do presidente Jair Bolsonaro hoje Que para falar a verdade nem sei que cidade que foi Deve ser Brasília, né? Então falando que a gente compareceu aí Listou alguns artistas e... E nosso nome está no meio Sendo que não tem nada a ver Estou aqui em Goiânia Nem sabia desse ato para falar a verdade Até porque nossas opiniões... São opiniões particulares e a gente não expõe nada Sobre política principalmente Então quero avisar que isso aí não é verdade Não compareceu em um ato nenhum Então qualquer notícia que estiver vinculada ao nosso nome É fake news Beleza? Justificando aí galera Vou deixar o site aí para vocês verem aí É... que não tem nada a ver com a gente Tá? Eu concordo com eles Que eles não tem que expor mesmo a opinião deles Como a gente já fez um vídeo sobre isso aqui Sobre o negócio nazista lá Se eu fosse cantora Eu também não iria expor Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Ficou um pouquinho grande aí o vídeo Mas explicamos detalhe por detalhe para vocês Deixa o dedo no like Ajuda a gente aí Comenta e se inscreve no canal Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho ó Fumo! Valeu, valeu! E aí